Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Peck E galera, no vídeo de hoje a gente jogou um Build Battle em dupla e dessa vez o tema foi escola né moço Sim galera, escola e o nosso desenho moço, rapaz, nem comentem, ficou o melhor Ficou muito bom mesmo galera, se vocês gostam de Build Battle, deixe meu favorito nesse vídeo e bora pro vídeo moço Bora pro vídeo galera Bora Começou galera, nosso tema é escola, Mike, vamos fazer uma escola então moço Bom, vamos fazer a escola não, vamos fazer a escola moço, eu quero fazer a escola tão bonita que eu vou estudar lá Ok, então vamos lá então, eu vou fazer o seguinte Mike, eu quero fazer aquele quadro negro, que na verdade não é negro, é verde É verde Que o professor escreve lá, que eu acho que vai ficar bem legal, a gente pode fazer ele de quartos aqui, é esse verde E daí a gente bota uma moldura meio marrom escuro nele, pra fazer um quadro mais ou menos Faz mais ou menos aqui ó, faz aqui até aqui ó Ok, e daí você vai fazer um professor aí apontando? O que que tal? Eu vou fazer o professor apontando e as cadeirinhas, mas antes eu vou fazer o professor primeiro ó Ok, então vai fazendo o professor enquanto isso aí, enquanto eu já vou fazendo aqui os modos pra você Galera, esse Build Battle vai ficar bem legal, eu acho que esse tipo, eu e o Mike fazendo o professor e tudo mais, os alunos Não vai ter como a gente perder, a gente tá em uma onda aí de ganhar vários e vários Build Battles em dupla Tá bem menor, tá bom hein E eu tô confiante hein, moço, tô confiante Tô confiante, tô mais alfante Tô confiante, que você tá? Eu tô confiante, tô confiante, tô confiante Tô confiante, vamo embora então, vamo lá Ô, o meu professor vai ser um professor tão bom que ele vai ensinar, galera, vai ensinar a matéria Vamos ver então, eu tenho uma dúvida, o Mike, num colégio quando você estudava, qual que era a sua matéria preferida? Ô, eu gostava de história, geografia, biologia, eu gostava de tudo mesmo, matemática Até física eu gostava Física? Gostava, só que eu não era bom não Bom, as matérias que eu mais odiava eram química, biologia e física e matemática Acho que principalmente química e biologia, hein Na verdade biologia até queria bem Mas química, meu amigo, hein Química, química era tão... Galera, a minha professora de química me odiava, ferozmente, ela me odiava mesmo Se professora de química, você tá me ouvindo aqui hoje? Desculpa, hein Ela nem sabe quem eu sou Odiava mesmo Hã? Ela vê os vídeos, ela vê os vídeos, é super fã do canal, você me liga, tô brincando Por que ela te odiava? Ela te marcava? É, ela meio que... Não que ela, tipo, me tirava de sala e tal Mas ela meio que ficava no meu pé, sabe Tá, aqui, vamos lá, vem, vamos estudar e tal Ah, mas ela te influenciava em ser estudado Não, mas ela meio que... Às vezes ela falava assim Tem que prestar atenção, senão você vai tirar outro zero Eu não tirava zero Nossa, hein, que triste, hein Não, é força da expressão, galera Eu não chegava a tirar zero Eu me enrolei inteiro aqui, né Todo mundo tá achando que eu sou burro É, enfim Me ferrei aqui Pede sua professora de fio, vou fazer... Aí, ó, boa Vou fazer segurando o giz aqui, né, galera Colocar aqui é 2 mais 2 igual a 4, ó Você quer fazer? Será que tem espaço pra fazer 2 mais 2? Isso, Z Z, galera Isso como que é um 2, Minecraft? Isso aqui é um 2, né, não? Aqui, ó, assim, ó Não, isso aqui é um Não, coloca 1 mais 1, então 1 mais 1, mais 1, aí 1 mais 1 igual a 3 Coloca aqui, coloca aqui que eu vou fazer nas cadeirinhas, moço Caraca, tá ficando legal, hein Tá ficando legal mesmo, galera Aí, ó, a gente tem tudo pra ganhar esse build battle Tem um problema, Mike O quê? Não tem como a gente fazer o resultado, tipo, visível, entendeu? A gente teria que levar mais pra cá, ó Entendeu? O que eu tô fazendo é que eu tenho que fazer as cadeirinhas, hein Hum, moço, peraí Eu vou anotar o resultado aqui, galera Pra não ficar atrás do professor Porque se ficar atrás do professor Eu vou acabar meio que... Ferrando tudo Ferrando tudo Deixa eu quebrar isso aqui, que daí não vai ser utilizado Moço, eu não vou fazer as mesinhas, só as cadeiras, hein Você quer que as aulas que você vai só sentar e só ver, hein Então, não, não, peraí Mas vai ter a gente sentado aí, né? Vai, vai, vai Ok, qualquer coisa eu te ajudo aí É só terminar aqui de fazer 1 mais 1 igual a 3 Bom, pra cá Será que a gente faz 1 mais 1 igual a 3, não? Só pra ficar engraçado Faz 1 mais 1 igual a 3, galera Porque 2, na verdade, a gente tava fazendo 2 mais 2 igual a 4 Só que a gente lembrou que não tem como fazer 1, lembra? Porque a gente não tava com... Hum, é mesmo, tem como fazer 2, né? É, não tem como fazer o 2, desculpa Não tem como fazer o 2, então vai... Ó, moço, eu vou sentar aqui, você senta lá, hein Eu fui uma pessoa que gostava de sentar na frente Não sei porquê Não gostava de sentar atrás Mas mesmo assim eu fazia bagunço Bom, eu sempre sentrei... Sentrei Nossa, mas como que eu vou fazer um 3 legal aqui, hein? Como que eu vou fazer um 3? Aí, esse 3 aí tá legal, esse 3 aí, hein? Não, mas vai ficar meio estranho, não vai? Não, acho que não A resposta sempre fica maior mesmo Já viu o professor falando a resposta pequena? Já vi, hein? Eu acho que o meu professor fazia, hein? De propósito, pra gente ficar caçando a resposta Não encontrar e ter que fazer a conta Ó, fiz a primeira cadeirinha aqui Eu vou fazer nós dois já, moço Caso que ainda tenha que fazer o outro, tá? Tinha uma ideia, Mike Tinha uma ideia 1 mais 1 não é igual a 3, não, galera 1 mais 1 é igual a X Igual a X? Ô, esse X aí Dei trabalho pra achar esse X aí Aí, pronto, galera 1 mais 1 é igual a X Beleza, aí Tá feito aqui o resultado 1 mais 1 é igual a X Agora ficou muito bom, Mike Porque ficou bem na linha Onde o professor aparece Então quando o pessoal Pá, spawnar aqui no Build Battle Vai ser bem aqui, entendeu? Vai ficar bem legal Entendi, entendi Faz seu personagem aí Enquanto eu faço o meu aqui, ó Ok, tô fazendo o meu aqui Galera, vamos fazer o pé aqui O Mike sentado, estudando Moço, além disso Você tá falando aquelas matérias que você mais gostava Mas quais você realmente é bem? Porque tem uma diferença História e biologia, filho Eu sou um biólogo Você é bom em biologia? Ixi, eu sei todos os animais Eu sei todos os animais Bom, eu ia até que bem em biologia Mas química mesmo Eu acho que era o meu sufoco Matemática até dava Mas química Eu nunca cheguei a entender mesmo Não, galera Química é difícil mesmo, hein Química, galera Não é pra mim, não Porque tinha uns negócios tão difíceis Tipo uns negocinhos assim Rapaz, eu não entendia nada Sim, Mike Eu tô maior que você na cadeira, hein Mas vai que você é maior que eu Na vida real aí, ó O que a gente faz aí? O que a gente faz agora? Deixa assim? Deixa aí, ó Deixa aí A costa vai até o finzinho da cadeira Tá, então vamos deixar assim Pra ficar na mesma altura Eu e o Mike Pra não ficar meio estranho aí Deixa eu fazer então Minha cabeça aqui Minha cabeça É só cabeça 2x2 também? Não, minha cabeça é 4x4 Peraí, mas você fez Como que você fez sua cabeça? Ah, porque você pegou toda a... É, fi Ah, entendi, ok Beleza, então Moço, me ajuda aqui Deixa eu fazer Deixa eu colocar o olho aqui pra você já Pega isso aqui, ó Você fez a mãozinha aqui colada Eu vou fazer eu, Mike Sem que você é um moletom Com uma camiseta mesmo Pra ficar mais sutil Entendeu? Aí, ó Ficou melhor Aí, pronto Deixa eu ver aqui Quanto você fez aqui da cabeça? Foi 1, 2, 3 blocos de altura Ahn Aqui 3 Deixe você ver aqui Um pra frente Não, foi Aí pra frente Bom, mas Bom, tô fazendo aqui, moço Tô fazendo Você coloca os negocinhos aqui Coloca o olho, hein Coloca o olho, hein Coloquei o olho já, hein Aí, boa Coloca o olho pra mim Deixa eu ver O que eu faço agora? Bom, agora não sei, moço Vou fazer a mesinha, não? A mesinha? É, você acha que não? Bom, a gente tem um minuto Pra fazer uma escola Mike, a gente vai ganhar Sinceramente, não tem como a gente perder Você quer fazer a mesinha? Vou fazer outras cadeiras A mesinha não dá, não Vou fazer outras cadeiras Só pra dar mais números, sabe? Aqui, 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 aqui Meu Deus do céu, ferrou Mike Deixa eu ver Faz essa cadeira 3x3 Ok, eu vou copiar a cadeira Exatamente igual a que tá aqui, moço É, faz igualzinho Faz igualzinho Meu Deus do céu 1, 2, 3 Sabe que ele tá aqui sozinho? Ficou de recuperação Verdade, hein Galera, eu acabava sempre ficando de recuperação, hein Perdoou? Eu também, hein Eu não sou um exemplo de aluno, não, hein Mas enfim Mas eu era bem inteligente, hein Tipo, sem querer me gabar, sabe? Quando eu tinha vontade Ih, rapaz Mas eu acho que todo aluno é assim, né? Sempre quando uma pessoa tem vontade Ela vai bem Mike, acho melhor você quebrar Essas estacas aí que você fez, moço Não vai dar tempo, não Que estacas? Aí eu terminei Sei lá, essas outras cadeiras aí Que você fez aí Um projeto pra terminar elas Não terminou, não, hein Não, eu terminei já, ué Mike, eu não terminei do meu lado Tanto assim, não, hein, moço Então não consegui fazer tanta cadeira Vamos fazer do outro lado Vamos fazer do outro lado Tem 15 segundos, Mike Não vai dar tempo não, fi Não dá tempo não, fi Então deixa sem, deixa sem, galera Mas ficou muito bom o nosso desenho de escola Eu acho que a gente tem chance De ganhar, Mike, sinceramente Fazer um cabelinho aqui no meio Ó, ó, ó Ó, ó Ficou bonito, hein Ó, ó Meu Deus Mike! Ui Ah, não, isso aqui não é escola Isso aqui não é escola, mas isso aqui é um templo da Grécia, ué O que é isso aqui, véi? Tá escuro? Cadê a luz? Oi, você acendeu? Ah, vou botar um ok, vai É que o cara teve 5 minutos, 7 minutos, galera Em duplo, aí fez isso aí Ah, não, isso aqui não é escola, não, cara Pode parar, aí Isso aqui é um... Isso aqui é um super pop Isso aqui é um super pop Não, galera, não gostei dessa escola, não, hein Tem um relógio ali e tal Mas sei lá, hein Não me cativo ou não, hein Cadê? Como é que eu vou sentar você na grama? Deixa eu ver isso aqui Isso aqui Super pop, hein, amor Eu vou dar super pop também Isso aqui é uma casa, isso aqui não é escola Né, ele fez isso aqui, galera Não tem nada dentro Ah, vamos ver isso aqui Oh, isso aqui é prisão, hein Essa gra... Peraí, não tem como entrar na escola, não Não, mas tem escola que tem grade mesmo, hein Tem escola que tem grade Vou ter que dar um... Vou ter que dar um ok Eu vou dar um ok também A minha escola tinha grade Na verdade, toda escola tem grade Porque vai que algum aluno faz alguma coisa Ó, 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 ó Um mais um negócio x, galera Ó, ó Ó, ó, não tem como, hein Não tem como, hein, galera Não tem como perder, não, hein Né, ficou legal, hein, galera Ó, ficou muito bom o nosso, hein, galera Cês não tem como negar, não, hein Pessoal, tá vendo o vídeo aí, ó Ficou bom? O que que é isso aqui? Eu me perdoe, é super pulo também, hein Super pulo também Ah, eu vou dar um pulo porque Eu vi ele, eu achei legal ele com a mochilinha Só que eu não entendi Eu acho que os caras não teve sincronia na hora de fazer Olha, copiou nós, hein Mas isso aqui ficou muito bom, hein Olha só, eu gostei do jeito que ele fez o giz aqui Eu vou dar um good, hein Vou dar um good também aqui Eu achava bom esse giz laranjado aqui, hein Né, eu achei muito legal E ele fez o caderninho ali também, né Isso aqui, pelo jeito, ele tava fazendo Sky das Minecraft, né Aquele youtuber E ele fez uma sala de aula Eu vou dar um good Eu vou dar um good Porque eu não entendi que o Sky das Minecraft tem, não É, acho que provavelmente o outro cara da dupla que fez Vamos ver, vamos ver aqui Ficou legal a sala de aula, hein, galera Ficou legal, mas os meninos não enxergam, não Mas tudo que é 5x3 5x3? 15 Ok, galera, dei um good aqui pra ele Ficou legal aqui, eu gostei É, 17 fez 4 Vamos continuar, hein Ah, deixa eu ver 28 Vamos ver então aqui Ficou, ah, eu vou dar um Nossa, eu não consegui votar Que raiva Eu ia botar minha mouse ali no ok Não deu tempo Ah, nem, galera Perdoe-se A gente vai ter que dar um popinho Né, não ficou tão bom isso aqui, né Ele fez aqui a mesa e a cadeira E o aluno Mas não ficou tão legal assim, né A gente ganhou, Mike Rapaz, 154 pontos Moço, o dobro do caraca A gente conseguiu a nota máxima Que eu nem sei conseguir, mas é muito, hein 154, galera Em segundo lugar ficou com 67, galera Ô, é uma diferença gigante, Mike Foi bem, foi bem Eu gostei do nosso desenho, moço Eu também, Mike Gostei bastante Galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixem o favorito Lembrando aí que teremos outros vídeos no canal Às 3 da tarde e às 6 da tarde, né moço Isso mesmo, galera Então cliquem em você caso gostem do bidão E até mais Tchau Tchau